Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim ficar com vocês Essa manhã, tá? Eu tô trabalhando agora aqui Com... Fazendo vídeo, fazendo coisa, tá? Eu tô vendo aqui o meu pra ver se... Que digo a falar Todas as coisas, tá? Então, hoje Eu vou... Eu vou gravar a parte da manhã E eu vou gravar a parte da tarde Então, hoje vocês terão 3 vídeos Hoje é sexta-feira Deixa eu ver porque às vezes eu sou meio perdida, tá gente? É, sexta-feira Então, às vezes eu sou meio perdida Eu falo que é quarta-feira, quarta-feira, quinta-feira Tem que ver Porque às vezes eu nem lembro Então, eu tô vendo aqui o vídeo, tá? Eu baixei tudo pra postar Aí eu queria saber se vocês quisessem Se vocês querem também, né? Se vocês preferem, tá? Podem comentar aqui embaixo Embaixo aqui, informações Se vocês preferem É... É... Se vocês preferem Eu baixar vídeo pra vocês No YouTube Meio-dia, tá? Ou de noite, sete horas Por aí Comenta aqui embaixo pra mim, tá? Pra mim saber Porque eu acho que é tipo Do meio-dia Não tem quase ninguém Eu acho Não sei E de noite tem mais gente, né? Então, assim Eu não sei se... Né? Então, falam aqui pra mim Se vocês querem que eu baixe o vídeo Pra vocês De meio-dia, tá? De meio-dia Ou de noite, tá? Ou só de noite, tá? Eu postar, tá? Comenta aqui embaixo no canal, tá? Então, eu vou se arrumar, tá? Porque eu tô com a blusinha básica Com shortas E eu tô vendo aqui o vídeo meu Que eu tô... Aqui, tô achando Tô vendo aqui, tá? Vocês viram uma parte dela? Essa aqui eu vou postar hoje também Sexta-feira, tá? Então, eu... Vocês vão ver esse vídeo antes Do que eu postar isso aqui, tá? Pra vocês Então, comenta aqui embaixo no canal Aqui Pra saber quem... Se vocês querem que eu baixe o vídeo No YouTube Às meio-dia, tá? Ou de noite Às sete horas Comenta aqui embaixo, tá? Se eu ver quem que comentou mais Eu faço, tá? Se ninguém comentar Daí eu vou escolher, né? Pra vocês Eu acho que eu vou fazer Sabe como, gente? Eu vou postar vídeo De meio-dia, né? E de noite pra vocês Mas não sei Eu vou ver, tá, gente? Eu vou ver Mas comenta aqui embaixo Eu vou ver quem mais comentou É vai da noite Ou de dia Ou de... Tipo, de meio-dia, né? Né? Comenta aqui embaixo Se vocês querem que eu faça... Se é que eu baixe o vídeo De meio-dia pra vocês Ou de noite, tá? Pra ter o vídeo Ao ar pra vocês, tá? Então, agora eu vou maquiar Eu vou pro mercado também Mas eu vou gravar outro vídeo, tá? Então, assim Vocês vão ficar de manhã Comigo Minha menina tá lá, ó Eu arrumei a cama já, tá? Minha menina tá lá Eu já arrumei a cama Já Vestima roupinha, básica e tudo Tá? Então Vocês vão... Eu tô arrumando aqui, gente Deixa eu mexer aqui Então, assim Vocês vão, é... Ficar comigo amanhã, tá? Assim, amanhã parte E de tarde eu vou pro mercado Daí eu venho de tarde Com vocês fazendo vídeo de novo, tá? Então, vamos lá Eu tenho coisa pra fazer Primeiro eu vou me maquiar, tá? Eu vou me ajeitar Me maquiar, tá? Eu tô com gripe Como vocês estão vendo Vocês vão ver no outro vídeo também Eu tô com gripe Tô ruim Meu maritão tá com gripe Então é isso, gente Eu ia pegar um lanche Um lancheinho No mercado da Copa Grill Que eu vou Mas Ela abre nove horas Nove horas Agora é oito e dezoito Eu vou chutar o leite Alguma coisa Eu vou pro mercado também, tá, gente? Então, assim Eu vou fazer por tapa Então, vocês vão passar amanhã Assim, comigo Mais ou menos, tá? E daí eu acho que eu vou Deitar pro mercado Eu não sei Será que eu vou deitar Pro mercado, gente? Não sei Eu acho que eu vou Acho que eu vou de manhã cedo Pro mercado Porque eu não tenho que comer Porque eu não tenho que comer De manhã cedo Porque tá vazio a geladeira, gente Então eu acho que eu vou Pro mercado de manhã cedo Não sei ainda, tá? Eu tenho que baixar vídeo Pra vocês As coisas Tudo Então Então eu vou Eu não sei se eu vou de manhã cedo Do mercado Do tarde Mas eu tô com fome Eu não tenho que comer Não tenho pão Não tenho nada Eu tenho que ir no mercado Então Eu tenho que marcar coisas Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer Tá? Então Eu vou me maquiar agora E já venho com vocês Tá bom? Então Eu se arrumei Ó Passei um batonzinho vermelho Da Esse aqui Da Vum Tá? Esse aqui É o Extra Lux Tá? Esse aqui Eu Ele é bem forte Então eu passei com o dedo Mais Tá? Pra Ele é assim Tá? Ele é bem forte Mas Eu espalhei com o dedo Um pouco Pra não ficar tão forte Assim Tá? Então Eu passei esse aqui Tá? Da Vum Tá? Ele é Vamos ver se diz a cor Não diz a cor Sei lá Diz Mas tá bem fraquinho Gente Tem que colocar o olho Então Assim Eu passei com esse dedo Aqui Ó Passei assim Ó Ó Já secou Gente Ele seca na boca Gente Então ó Ele é tipo Pra vocês Pra vocês Deixa eu ver aqui Aqui Pra vocês Tá um Vermelho Assim Mais ou menos Né? Pelo que eu tô vendo aqui Tá? Mas Ele não tá vermelho Ele tá um rosinha Bem suave Meu rosinha É meio vermelho Tá? Deixa eu arrumar aqui Que borei Peraí Peraí Agora tá melhor Pra mim aqui Que eu tô vendo Gente Ele tá meio Rosinha Meio vermelhinho Pra vocês Pra vocês Pra vocês Dar um vermelho Forte Tá? Então eu vou Trabalhar aqui Tudo pra vocês Eu vou marcar aqui Coisa Tudo Tá? Agora vai dar barulho De novo ali Então Eu vou Tenho luz pra fazer Lavar Tenho coisa pra fazer Tá? Então Eu vou Formar uma música Aqui Peraí Tem um vídeo Que é limpando a sala Gente Que ele não Deu Porque eu coloquei Música Tá com música Aí o vídeo Não deu certo Porque eu tava com música Tá? Então eu vou Colocar uma música Pra mim E vou lá Pra lá Tá? Eu vou lá Pra cozinha Tá? Tem que ajeitar Isso aqui Gente Ó Eu vou Pôr uma música Aqui Tá? Pra mim E daí Eu já venho Com vocês Tá? Eu não sei O que eu vou Pôr de música Eu vou olhando Aqui Eu vou caçando Aqui, tá? Eu acho Uma música legal Ah Tem aquela Deixa eu ver Já lembrei Gente Eu tô caçando Aqui Gente Eu sou terror Né? Vou caçar Aqui a música Tá? Eu já venho Com vocês Gente Qual música Que eu tô Vidrada Cara É essa aqui Da Anitta É movimento Da Sufo Não vivo Tem vídeo Tá? Eu vou baixar Vou só pra vocês Verem o replay Aqui, tá? Quer ver? Pera aí Gente Eu vou Só pra vocês Verem aqui Tá? 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 Ela é bem legal Tá? Mas eu não vou Pôr a música Porque as vezes O YouTube Não aceita E minha cachorra Ela é bem legal Então eu vou Vou escutar a música E vou lá Pra cozinha Tá? Então vamos lá Comigo Tem sol Eu acho que vocês vão escutar Um pouquinho da música Mas tomara que o YouTube Aceita, tá? Porque na sala Deu música E não aceitou Não sei porquê Eu vou mostrar A bagunça Que tá aqui Eu tenho que passar O mano no chão Gente A bagunça Que tá aqui Na cozinha Vou mostrar pra vocês Olha que vergonha Gente Olha isso Passou um furacão Aqui Eu tenho que lavar isso Então eu vou recolher Só porque tem Assim Coisa Aqui, tá? Eu vou recolher Minha mão tá cheia de lápis Entendeu? Minha mão tá cheia de rímel Né, Kiki? Tá com frio aí, Kiko? Oi, Kiko Oi, pessoal Oi, gente Tá se equilibrando aí Então eu vou Eu tô dançando Eu gosto de dançar Essa música, gente Então eu vou guardar a louça, tá? E vou lavar um tanto Até custar encher, né? Ali E daí eu vou Ver Eu acho que eu vou pro mercado Porque eu tô com fome E não tem pão Já tem Um pedacinho Então eu acho que eu vou fazer Meio cedo pro mercado, tá? E daí eu acho que eu vou Eu vou fazer Tipo, eu não vou Continuar nesse vídeo, tá? Eu vou fazer um outro vídeo Pra fazer a par de almoço E todas as coisas, tá? E eu acho que vai ser nove horas Tem uma cebola aqui fora Não sei o que ele tá fazendo, tá? Então Tem aquele negócio que eu fiz ontem Mas eu não vou fazer Pra vocês verem, gente Olha isso aqui Tá vazio Tá vazio Tá vazio, tá vazio, tá vazio Tá vazio, gente Vazio totalmente Carne, não tem carne Tá vazio Eu tenho que comprar Pão Tenho que comprar carne Tenho que comprar farofa Tenho que comprar Gostar, né? Eu vi bastante gente Gostou, tá? Então Eu vou Lavar a louça Certo? Agora já é Oito e trinta e três Oito e trinta e três, tá? Eu vou pôr música E daí eu vou lavar a louça Saltando Até encher Até o negócio E daí Eu tenho que pentear o cabelo ainda Meu cabelo não penteei ainda, tá? E daí Eu Volto com vocês, tá? Daí eu venho com vocês Eu vou lavar a louça Eu vou ajeitar lá E daí eu venho com vocês de novo, tá? Então Hoje é passando Amanhã comigo de novo, tá? Eu fiz esses dias Então vocês Deu erro aí Né? Pra ficar junto comigo e tudo, tá? Gente Eu vou enviar uma câmera melhor Pra me comprar, né? Aqui no Brasil Gente Brasil, tá? Aqui no Brasil Ela está trezentos e pouco Trezentos e oitenta Por aí, tá? Aquelas câmeras grandonas E tudo Sabe? Eu vou pesquisar aqui Pra mostrar pra vocês, tá? E no Paraguai, gente Tá? Acho que Tá Acho que tá duzentos e pouco Por aí Não Não A mulher Desculpa, gente A mulher Estava vendendo por quatrocentos e pouco E no Paraguai, gente Está No Paraguai Está trezentos e pouco Espera aí Deixa eu procurar aqui, gente Então Eu vou Eu quero comprar uma câmera Então eu vou ter duas câmeras, tá? Pra Aqui, ó Essa aqui, gente Tá? Então eu vou Ela é assim, ó Tá? Então Eu acho que Era quatrocentos e Pouco Acho que era aqui no Aqui em Marechal, tá? E no Paraguai, gente Está trezentos reais Trezentos e pouco Por aí Tá? Então eu quero comprar uma câmera maior Que tenha mais Giga Que tenha mais coisas Melhor pra gravar pra vocês Tenha luz E tudo pra vocês, tá? Então eu vou ter duas câmeras, tá? Mas eu não vou comprar agora Ainda, tá? Vai demorar um tempinho Porque eu sou em dinheiro Então Sem dinheirinho, tá? Então Até quando eu for Comprar Eu mostro pra vocês Eu vou gravar com vocês E tudo, tá? Então eu vou pôr música E vou lá lavar a louça Tá? Eu acho que veio o cara Que monta ali as coisas E vai dar barulho, tá? Então quanto a isso Eu vou lá lavar a loucinha Rapidão Eu fiz minha unha ontem, tá? Gente A A caixa da mão não veio ainda, tá? Vai demorar Vai vir acho que semana que vem Então Assim Ela Tá demorando Falaram que ia vir dia 8 Não veio dia 8 Vai vir semana que vem Dia 18 Eu dei meu calendário aqui Semana que vem Falaram que vai vir a caixa Dia 18 Então vamos esperar, né? Ela demorou demais Essa caixa Gente do céu Então, ó Eu fiz minha unha ontem Tá, gente? Eu fiz minha unha ontem Né? Ontem eu já tava baixando o vídeo Fazendo as coisas E eu já fiz a minha unha, tá? Então agora eu vou lavar a louça Do meu pé, gente Eu tenho já pintado o fio Ó Tá, bem bonitinho Vou mostrar o meu pé Vou mostrar o meu pé, gente Meu pé tá horrível Meu pé tá inchado Minha mão tá inchada É que TPM, sabe, né? Vai Então Eu vou fazer as coisas E já venho, tá? Agora eu vou começar o barulho Porque o cara veio aqui Arrumar as coisas Então eu vou começar o barulho Gente Eu não tenho shorts Eu tenho que mandar arrumar shorts Todos os meus shorts Forma zíper Botão Tudo Eu tenho um shorts pra me usar Imagina Eu tenho que mandar arrumar Gente Porque eu não sei arrumar Nada dessas coisas Então eu tenho um shorts Pra mim Na verdade eu tenho dois shorts Mas o outro eu não tô achando Então eu tenho um shorts Ah Aquele outro lá Vou caçar Achei E eu vou usar ele mesmo Achei E eu vou usar ele Então eu tenho dois shorts Pra mim só E eu vou usar esse daqui Eu não vou usar esse outro Eu tenho que mandar todos os meus shorts Gente Para arrumar Todos Porque é zíper É botão É uma coisa É outra coisa Não sei porquê Então Eu vou trocar de shorts agora Eu vou lavar outros Eu lavei um prato só Até agora Gente A minha cachorra vai ficar chorando Porque o cara tá aqui arrumando Todas as coisas Então né Então Eu já venho com vocês Então Eu lavei um tanto aqui Tá Ó Lavei um tanto Esse aqui Esse aqui E ali Tá Aqui eu arrumei já Tá Só laveri Depois eu vou Eu vou Ir pro mercado Tá Vou ver se a mãe quer alguma coisa também Eu vou ver o que falta Vou anotar E daí eu vou Tá com a música Eu vou baixar esse vídeo Que aí eu vou baixar o outro Vou baixar esse E daí eu vou Pro mercado Eu venho e gravo Gravo O resto das coisas Tá Comprando no mercado Gravo o resto da Comigo de tarde De todas as coisas Tá Hoje eu vou ter Um, dois, três Quatro vídeos Eu acho que Hoje a gente tá Por causa que Hoje é sexta-feira Então Então eu acho que Gente eu vou dar uma gripe em mim Então eu acho que vou fazer Quatro vídeos Não sei Tá Então eu não sei se eu vou fazer quatro vídeos Eu vou deixar pra outro próximo dia Eu vou deixar o que eu vou fazer Tá Mas vocês vão vendo aí Tá Então beijos pra vocês Eu vou pro mercado agora Eu não vou gravar Porque senão Tem gente lá Fica olhando Eu não tenho vergonha não Eu já gravei no mercado Pra vocês No Facebook Que eu postei Eu posso até Tirar foto Gravar um pouquinho pra vocês Tá Pelo celular Tá Mas eu posto no Facebook Quem não acompanha Eu vou deixar aí embaixo Pra mim Todas as minhas Informações Tá Pra vocês Tá Minha cachorra Eu tô trancada mamãe Eu tô trancada Então gente Então foi isso Eu vou Ir pro mercado agora Tá E daí eu venho De volta Com vocês Com as compras Todas as coisas Eu vou fazer vídeo Vídeo separado Eu acho Às vezes eu faço vídeo Separado Dos comprinhos Eu não sei Tá Então Tá falando comigo O que foi Tô ganhando comida Já Então Até o próximo Até daqui a pouco Tá Que eu tenho vídeo De novo Comenta aqui embaixo Se vocês querem Que eu posto Meio dia As coisas Os vídeos Né Ou de noite Tá Às 7 horas Por aí Tá bom Então Comenta aqui embaixo Se inscreve no canal Embaixo Tá Dá um joinha Pra mim Tá Que hoje terá vídeo Bastante pra vocês Tá Beijos E tchau tchau Vou pro mercado Gente Tchau 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 Tchau